Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show, programa especial da Cidade de Brusque, onde estamos apresentando para vocês um pouco mais sobre a cidade, um pouco mais sobre as empresas e principalmente diversos serviços que você encontra aqui na Cidade de Brusque. Claro que muitas empresas que aqui estão instaladas atendem não só Brusque e região, mas também acabam atendendo todo o estado de Santa Catarina e todo o Brasil. E uma das empresas é essa que eu estou aqui para apresentar para você. Mas antes eu estou aqui com a Paola, o Rodrigo e a Cíntia, que vão apresentar a partir de agora para você, que é empresária, você que é construtora, você que gosta, que procura uma beleza no interior, tanto da sua casa, do seu pátio, do seu jardim, da sua empresa, você que procura uma novidade nesse setor, a partir de agora nós vamos apresentar para vocês a empresa... Orsi Studio. Gente, a empresa está no mercado há um ano, são três profissionais que têm uma história muito bonita, acabaram realmente se encontrando e principalmente deu tudo certo para oferecer para você uma qualidade em arquitetura, em planejamento e muito mais. Realmente é novidade no mercado, Cíntia, é isso? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Bem, a Orsi Studio, ela iniciou com três profissionais da área, design e arquitetura, em que nós resolvemos nos unir para quê? Exatamente assim, para proporcionar algo diferente ao cliente. Nossa equipe da Orsi, assim, são três profissionais qualificados que procuram atender de forma ideal o cliente, porque assim, o arquiteto ele é também um psicólogo. Com certeza. Ele precisa compreender as necessidades e a gente realiza sonhos também, né? Então, em cada projeto que a gente atua, são os três atuando, tentando buscar a melhor forma de realmente realizar esse sonho ao nosso cliente. E até porque funciona, né, Rodrigo? São três profissionais no mesmo projeto, isso? Sim. Nós três sempre buscamos trazer diferentes opiniões, sempre discutindo qual a melhor opção para o cliente, como é que seria o melhor projeto, para atender a necessidade. Com certeza. Paola. Paola que é internacional, né? Então, realmente é um trio internacional, vamos dizer assim. É, pois é. Além de internacional, já morei em Minas Gerais, já morei no Rio. Então, assim, tenho conhecimento dos diferentes jeitos de viver do Brasil, né? Então, isso aporta muito para o nosso estúdio. Nós temos clientes em São Paulo, temos clientes no Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito bom. Isso tudo enriquece o escritório. Legal. E a tua experiência que vem de fora para agregar também aqui. Claro, com certeza. É uma formação diferenciada, a formação da arquitetura na Argentina é um pouco diferente do Brasil. Então, é uma experiência muito boa, compartilhada. Então, tá aí. Confira o que nós preparamos para vocês aqui no programa Cidade Show Especial de Brusque, na telinha da Record News.